Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB e as inscrições para o BBB24 já estão abertas, tá? Pra galera que pensa em se inscrever aí, algumas dicas são importantes. Primeiro, ao gravar o vídeo de sua apresentação, evite barulhos, tá? Nada de colocar barulho de música no fundo, ou barulho de rio, barulho de água, barulho de chuva, nada de barulho. O pessoal lá que vai olhar os vídeos, vai lá na sua inscrição, ele quer ouvir você, ele não quer ouvir nenhum tipo de barulho externo. Então, não façam isso. Outra coisa, seja você mesmo, tá? Seja espontâneo, conte casos que aconteceram com você, casos relevantes, tá? Não importa se foi coisa ruim ou coisa boa, mas conte casos de você. Não fale também que você vai dar audiência para o BBB. O BBB já tem sua audiência, galera. O BBB já tem muita audiência. Então, não é você que vai fazer o BBB ter mais audiência ou não. Então, não fale isso que você vai dar audiência para o BBB. Esquece esse bagulho. E não erre, de jeito nenhum, a dizer que você é violento, esse tipo de coisa, não cola. Não faça isso. Então, vai lá, se inscreva no Dishow. E sobre a eliminação amanhã, as enquetes aí estão bem equilibradas. Apontando Larissa, a Bruna e a Aline para sair. Está bem equilibrado. É muito arriscado dizer quem vai sair no momento. Bom, galera, me segue aí. Vídeo todos os dias sobre o BBB. Fui.